Salve salve meus amigos, tá tudo bem com vocês? Comigo tá bem graças a Deus Meu nome é Josinaldo e hoje vou mostrar pra vocês como trocar o rolamento da Serra Mármore Makita Modelo 4000CNH3 220V 1300W É uma máquina muito boa da Makita A gente já fez toda a limpeza dela com querosene A gente lava com querosene e um pincel viu galera Depois sopra no compressor, se você não tem compressor coloca no sol que ela vai secar, enxuga com um paninho Tá vendo que ela tá toda limpinha Vou mostrar pra vocês como trocar o rolamento, o rolamento dela quebrou Já comprei o rolamento novo É o da parte da frente aqui do induzido, do rotor Ela tá toda desmontada Vamos pro vídeo que eu vou ensinar a vocês como trocar o rolamento Acompanha o vídeo aí até o final, se não é inscrito Se inscreva no nosso canal, meus amigos Eu só tenho a agradecer, a gente tem bastante vídeo aí ensinando você Consertar sua máquina, lubrificar, trocar peças Se você pretende aprender como consertar, entra aí no nosso canal que você vai acompanhar vários vídeos E vamos pro vídeo, vamos deixar de enrolada Vamos lá Eu tenho a prensa aqui, meus amigos, pra colocar o rolamento Eu coloco lá na prensa E é só prensar pra baixo que ele vai encaixar Mas eu vou fazer do jeito aqui Muita gente não tem essa prensa, né? Vou fazer aqui, tradicional, que você mesmo pode fazer em casa Aqui tem essa ruela assim, ó Já coloca ela antes do rolamento Vem com o rolamento, ó Coloca ele no lugar Pega um tubo Coloca aqui, ó Coloca em cima do rolamento E é só bater Bate devagarzinho Aqui ele já encaixou, ó O rolamento já encaixou, já tá no lugar Muito fácil O rolamento novo, já tá todo lubrificado Aqui também a gente já lubrificou Vem com essa outra ruela Coloca ela Vem com o pinhão A engrenagem, a gente chama de pinhão Coloca Tem a porcazinha Chave 10 É rosca normal Chave 10 Aqui, ó Aperta bem Se você tiver uma moça em casa Um torno Bota um panozinho Prende lá Pra não atingir o induzido E arrocha Mas só na mão Bem arrochado mesmo Já resolve Pronto Aqui já tá Montado o induzido Vou só botar uma graxazinha aqui na frente Nessa engrenagem Essa máquina já tá toda lubrificada Veja que ela já tá lubrificada Só encaixar agora Muito fácil Você mesmo pode fazer em casa Aqui é o rolamento quebrado Agora Vamos pra essa parte Aqui tem essa proteçãozinha Pra não entrar tanta poeira Deixa eu limpar aqui Essa graxazinha Que tá aqui no dedo Botou a proteção Encaixa ela bem direitinho Ela tem os rasgos aqui, ó Um lado e do outro Onde encaixa esse Esse esbarrezinho aqui, ó Encaixou Coloca os fios No lugarzinho Tem esse outro Tampão daqui, ó Pra não deixar entrar Tanta poeira também No lugar Olha se o protetor do fio tá no lugar Vem com a tampa Procura a posição certinha Quatro parafusos Quatro parafusos Philips Só arrochar Muito fácil Se você tem dúvida, meus amigos Bota seu celular Sua câmera aí pra filmar Depois você Se atrapalhar Olha a filmagem Colocado já Os parafusos O gatilho Interruptor dessa máquina Ela só liga Se você apertar aqui, ó Essa trava de segurança Que botaram Nessa máquina nova agora Se você apertar Ele não vai, tá vendo? Às vezes sem querer Você tá na obra Aperta A máquina já ligava Agora não Você tem que apertar aqui, ó Aqui já tá montada Essa parte, meus amigos Vamos botar aqui O porta poeira Colocou Vem com A parte do rotor O cachorro Vira Vamos colocar agora Os três parafusos Principal que segura O corpo da máquina Mesma chave Mesma chave Philips Arrocha bem Esses parafusos Que aqui é onde Segura todo o peso Da ferramenta, né? Confere Se tá todos Arrochados Montado Vem aqui Gira Vê se não tá Travando Amarrando em algum canto Agora vamos colocar O parafuso Da base Esse parafuso Borboleta Aqui tem uma Uma arruelazinha Que já perderam Mas ele trava Assim também Vamos colocar As flanges A de baixo E a de cima Parafuso Ale Rosca Contrário Você Tirando Tá botando E botando Tá tirando Rosca esquerda Que o pessoal chama Agora vamos botar As escovas de cavão As escovas de cavão Dela ainda Tá meia vida Da roda Muito Faz esse movimento Pra ver se ela Tá indo até Embaixo Encarca e segura Aqui com a fenda É só procurar A posição da tampa Não deixa Não deixa a chave Girar dentro Senão acaba Com essa Com essa fenda Que tem na tampa Do cavão No outro lado Do mesmo jeito O cachorrinho acordou Encaixa Segura E vem com a tampa As vezes Dá trabalho Pra você Achar a posição Da rosca É só você Girar o contrário Quando vir Que ela achou Você vai de novo Colocada Deu lado Confere Se não tá travando Gira pra um lado E pro outro E agora Vamos pro teste Tomadazinha 220V Tá vendo Que ela não liga Tem que apertar Máquina já montada Meus amigos Aqui a chavezinha Ali dela Tem o logal De colocar ela aqui Tá vendo Tá vendo Que a máquina Ficou nova Essa máquina Já tem Mais de dois anos Já Mas a gente Sempre tá fazendo A manutenção Limpando Olha como Mantém ela Sempre limpinha Muito obrigado A todos Meus amigos Que acompanharam O vídeo Até agora Só tenho a agradecer A vocês Se você não é inscrito Aperta nesse nome Embaixo E inscreva-se Apertou Você vai acompanhar Todo o nosso trabalho Tem bastante vídeo No nosso canal Ensinando você Lubrificar Trocar rolamento Trocar engrenagem Trocar cabo elétrico Fazer a limpeza Trocar o interruptor O gatilho Muitos vídeos Vários modelos De máquina Leixadeira Esmerilhadeira Tico-tico Planha Serra-mármore Martelete De tudo Tem lá Fico aguardando Todos vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Tico-tico